Olá pessoas, eu sou o Raul. Eu sou a Gabriela. E você que não é não. Essa é mais uma vez que eu vou achar. Então galera, nós trouxemos da primeira vez que era esse vídeo e vocês gostaram pra caralho. E a galera ficou pedindo, principalmente o Igor, que mandou pra gente esse link desse vídeo. Abraço, Igor. Então. É... Qual esse vídeo me achou a chatinha de mel? Várias pessoas levando o copado no mesmo lugar. Dois. Do Rafael Chocolate. O primeiro foi foda, mano. Quatro pessoas. Quatro pessoas. Quatro pessoas. Vamos lá? Um, dois, três e... Link no descrição do vídeo. Tá, galera? Tchau. Caras. Um, dois, três e... Um, dois, três e... para o pé esquerdo, partiu o rival do Marcelo! UUUU! Você é louco, cachoeira? Está tranquilo, eu cheguei aqui agora Que danada isso meu amor Chegando agora, estou indo para ir agora Atrasadão véi Topado da hora ele vem assim cara Então agora eu consegui Vamos lá, Ludo Vamos lá, Ludo Vamos lá, Ludo Oh, shit Vamos lá, Ludo Vamos lá Pra cá não pegou Ai, ela ficou assustou agora Viva, viva, Ludo Viva, viva, viva Caralho O que é isso, hein? Cinco pessoas trocando Que ruim, hein? Ai, caralho Amor Desculpa aí, mano Desculpa aí, mano Desculpa aí, mano Desculpa aí, viu? Seu cara passou, tocou, já chegou No mesmo lugar aí Vai colocar aqui o GPS, né? Bota aí Caralho Que braço, mina Misericórdia Misericórdia Ela se jogou, caiu em verdade Não sei Ah, carro passando na hora Todo mundo tá caindo aí, todo mundo tá caindo aí Eita Tá bom, tá tranquilo Tá bom, tá tranquilo Quatro Cinco É, boy Esse bagulho tá mais velho Tem uma combada Que braço Tô Que braço Tem uma combate Que braço Eita Que braço É, cara Tem uma combate Que braço Que braço Que braço Oxa! Foi aqui, foi aqui Foi aqui Eu quero os caras Te embarquei Oxe Ele passa Errou! Oxe 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 Caraca, Caraca Oxe Oxe Caraca, coisa que chega a ser piada Só atinja-se O merda O cara tá olhando O cara tá olhando O cara tá olhando O cara tá olhando O cara Sim, sim Sim, mas aí É, mas eu tenho que chegar aí, né, pô Pra ver quem vai fazer o serviço assim Eita Você ouviu? Entra logo! Vai! Vai! Que merda! Por que você está olhando para o show? Malícia, malícia! De novo! Mas eu estou escutando aí, pô! É triste, mas... É a vida! Ouviu? É a vida! Para isso aí! Vocês colocaram o negócio aí para cá e vão? Olha vocês mandando de mim, aí! Colocaram nada mesmo. Procuram, agora doendo! Mangão Tá mangando Tá mangando Essa frango Tá mangando Que nojo Vou analisar melhor Eu não tô entendendo nada Errou O cara no carro olhando O cara no carro Não sei não, não percebi Olha o outro O que é o que? Não, eu bati o negócio aí Opa, meu amigo, desculpa, meu amigo. O senhor é só... É a coisa que acontece. Você não se machucou em nada. Tá certo, desculpe aí, meu amigo. Ah, isso eu tô dando certo. Pra onde, caralho? Oita porra. Isso é óbvio, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Nossa, Deus, eu tô ralado isso daí. Tá amarrado, cara. Não, não, não. Como é que eu vou chegar? Acertou. Ah, miserável. Me derrubaram aqui, ó. Tem que matar uma porra dessa. Tem uma vozinha? Não, eu não. É que é besteira. Tá bom, tá certo. Meu dedo no pé. Ai, calma. Este elemento cara de pau. Meu dedo no pé. Meu dedo no pé. Eu tenho que ser uma burra por aí. E dois rapazes. Ai, moça, acho que eu quebrei o pé. Você entendeu? Três mulheres que estão. Mulher não é, velho. Municão do posto, tá maluco, tá doidão. Puta merda, velho. Toma, rato! Chegando aí agora, velho. Meu Deus, vai tomar nada da hora aqui agora. Cadê vocês? Estou esperando vocês, aqui. Meu Deus. Não temi. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.